Novena de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha a vós recorrido, invocado o vosso Santíssimo Nome e implorado a vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos. Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho Jesus. Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os assuntos espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos, na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Faça seu pedido. O pai e o filho foram pescar. Durante a pescaria, a correnteza estava muito forte, e por um descuido, o menino caiu no rio e não sabia nadar. A correnteza o arrastava cada vez mais rápido, e o pai, desesperado, pede à Nossa Senhora da Conceição Aparecida para salvar o menino. De repente, o corpo do menino para de ser arrastado, enquanto a forte correnteza continua e o pai salva o menino. Rezemos pela graça de sermos salvos das ciladas da maldade, e que a bondade inunde o nosso coração. Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai a alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graças na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Terminamos o oitavo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.